Sergipe entra em campo querendo se afastar das últimas posições, enquanto o Santa Cruz busca entrar de vez no G4. O jogo começa e quem toma iniciativa é o Santa Cruz. Vitor Hugo cruzou, Gilberto cabeceou nas mãos do goleiro Valdinei. Em seguida Dedé cruza, a zaga do Sergipe corta mal e o atacante Vitor Hugo chutou forte da entrada da área para abrir o placar. O Sergipe chega pela primeira vez aos 12 minutos com o atacante Fabinho Cambalhota, que chutou fraco, sem perigo para o goleiro Tucci. Aos 13, Elvi chutou forte, Valdinei espalmou e na sobra Dedé chutou para fora e perdeu a chance de ampliar para o Santa. O Sergipe vai para o ataque e na falha da zaga do Santa Cruz, Fabinho tem a chance de empatar e chuta em cima da defesa. O time Rubro se anima e novamente Fabinho Cambalhota, que depois de tabelar com o Hugo Henrique, chutou firme para a defesa do goleiro Tucci. Fabinho estava demais, depois de boa jogada pela direita, tocou para Guego, que deixou na medida para Laércio, que de frente para o gol, mandou para fora sem direção. No segundo tempo, o Sergipe começa em cima, com a boa jogada do volante Denison, que cruza nas mãos de Tucci. O Santa Cruz responde logo em seguida com o atacante Gilberto, que quase faz para o time coral. O Sergipe tenta novamente, passe de Denison para Guego, que chutou forte, para a boa defesa do goleiro Tucci. Aos 22 minutos, o volante goiano do Santa Cruz é expulso por falta em Fabinho Cambalhota. Na cobrança, Fabinho bateu direto para o gol e quase surpreende o goleiro Tucci, que mandou para escanteio. O Sergipe é todo pressão, e aos 37 minutos, Josa levanta a bola na área, e o atacante Theo desvia de cabeça para o fundo do gol, para delírio da torcida rubra. Em seguida, o atacante Hugo Henrique teve a chance de virar para o Sergipe, mas chutou em cima do goleiro Tucci. No final do jogo, o Sergipe tenta mais uma vez com o Denison, que quase faz. Final de jogo, Sergipe 1, Santa Cruz também 1. Foi um bom resultado para a gente, apesar de a gente estar com uma menos toda a parte do segundo tempo. Perdemos o jogador, mas foi importante esse jogo. A equipe está de parabéns, porque ele lutou bastante, e agora é trabalhar e já pensar no próximo jogo. Nosso time criou bastante, infelizmente o gol não saiu. Mas agora é ter paciência, é trabalhar, que só trabalhando o Sergipe sai dessa situação e consegue começar a vencer os jogos. Para a gente aqui dentro de casa é uma derrota, né? Diante da torcida, a gente precisava desses tiros pontos, principalmente para avançar mais ainda na tabela. Agora é um empate, agora a gente tem que pensar no Botafogo, um jogo importante para a gente fora de casa, a gente tem que buscar pontos.